DJ Glennon, diretamente a DJ Glennon Esse é a Funk Fluente, quem não conhece tá sem internet E nós mandaste coração, tá ligado no bigode Salve, todo é o bichinho do DJ Feijão E nós mandaste coração Não tive medo, eu fui pra luta, eu mudei Batalha, eu conquistei, eu organizei o meu espaço Pode ser difícil, mas sempre tentei Eu nunca desanimei, só que não foi fracasso Sempre atento com o falso amigo E agora os inimigos sempre tão me aplaudindo Verão que o tempo voou e que a mente tá mudada E que foi versificando e o moleque evoluindo Glória pra todos que seguem o bem A maldade odiando e o meu corpo tá blindado Protegido, eu tô tatuado Meu corpo e as passagens dessa vida Hoje eu vou deixar o legado E ficou de espelho, as crítica e conselho Sentimento de vitória por apenas ter tentado E desse jeito obtive respeito Aumentando meu conceito Sempre fui abençoado Vai moleque, corre, não desiste Tá chegando a hora de tu esquecer da tristeza Corre moleque, vai então persiste Sei que a mente é fértil pra quem age na pureza Foco no vento e o torpedo tá tochando brabo Zola chegou no meu bolso e o cartão habilitado Tô pronto pro soco e os pipoco já foi dado Nível high de pesadão, fala to meu aliado Foco no vento e o torpedo tá tochando brabo Zola chegou no burro, seu cartão habilitado Tô pronto pro soco e os pipoco já foi dado Nível high de pesadão, fala to meu aliado Vários vai querer te julgar, te apontar, cobiçar, falar mal do que você tem Aê, poucos vai querer te ajudar, se parar pra contar, analisar não vai ter ninguém Mas na hora que o sangue pinga e a água seca Cê vai distinguir os que é homem dos que é menino Na hora de botar a cara o chama na canela Cê vê quem tá por emoção e quem é mesmo isso E eu mesmo sou psico louco Maquinado lá do morro cheio de disposição E eu vê, uns cumpaga de louco Se eu tromlar no papo é soco por causa daquele jeitão Fizendo alta cilindrada, saí da quebrada Prometo só botar com o cifrão Peguei as manhã da parada, contei minha bagaça Voltei com as danada e com os milhão Bate ponto, simples e objetivo Fazer a poupinha, super bom de tacar de batom Foca no neguinho, cheio de ouro maciço Vê se acompanha o ítimo e pega a visão Que nós é maloqueiro, traque chavão verdadeiro Padrão FIFA brasileiro, terror do Zé Pequeiro Que nós é maloqueiro, traque chavão verdadeiro Padrão FIFA brasileiro, terror do Zé Pequeiro Sei que minhas palavras não tiram na mente dos fraudes E a melhoria é Deus sempre que me inspira Sei que a maldade é com o tempo que se ganha E o diabo quer trazer pra acabar com a minha vida Mil motivos pra comemorar Nada nenhum de água cristalina depois do choro cair Sei que é difícil de evitar Meu brilho e minha prosperidade com um drag por aí Fala de recog na tingi que eu tô blindado Sempre municiado e focado no progresso Pela contramão vejo vários bicos pousados Querendo gorar e fraquejar o meu sucesso Tomo de tudo que tem por oferecer E quem me tirou Deus me mostrou que não se paga na mesma moeda Meu foco é o progresso e a casa pra velha Viver do que sonhou me lutou na caldela Tomo de tudo que tem por oferecer E quem me tirou Deus me mostrou que não se paga na mesma moeda Meu foco é o progresso e a casa pra velha Viver do que sonhou me lutou na caldela Que nós é maloqueiro Draxiavão verdadeiro Padrão Fifa brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Que nós é maloqueiro Draxiavão verdadeiro Padrão Fifa brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Nós é abençoado e aqui é Jesus que guia Me dá direção pra obter minhas conquistas Livrar da maldição e me dar mudança de vida Fui na contramão pensando só na melhoria Muitos morreram em pau e essa vida tira a vida Tu entrega sua alma pro diabo Ele te dá uma fase passageira Onde você tem tudo e no final fica sem nada Sou a sua mãe na fila da primita Com a sacola pesada Cadê aquela mina que dizia que te amava Maldonou o truto e tá vivendo a revoada Virei MC Muitos no começo achavam engraçado Motivo as vezes de piada na boca do Zé Calcado Agora segura que nós é os mais ambicionado Que rouba coração dentro do rover lacrado Vou vim no Eico com a minha gata Fim 27 com o Snoop Dogg Eu passei chutado ontem na quebrada Diazinha que gorava não entende que eu tô forte Quem me protege não dorme Que nós é maloqueiro Traxavão verdadeiro Padrão Fifa brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Que nós é maloqueiro Traxavão verdadeiro Padrão Fifa brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Salve Por que todo é o bicho do DJ Feijão E nós manda as coração DJ Glennon Diretamente é DJ Glennon Restores Love Fuck Salve Por que todo é o bicho do DJ Feijão Essa é a Funk Fluente Quem não conhece tá sem internet, pô